O susto que você levou do Josh Gente, quando sair esse vídeo Pro negócio que vai sair um dia É... Nesse momento eu tava falando uma coisa muito importante Tipo, muito triste, eu tava chorando Tava meio bolada E aí ele me deixou... Me deu aquele susto, gente, eu fiquei puta Então eu já tô avisando pra vocês que falarem Ah, ela não tem senso de humor Já tô avisando que eu não tava bem naquela hora E a minha reação não foi a melhor E acontece, tá? Mas naquele momento eu fiquei tipo O ódio subiu no meu sangue E eu lembro que o diretor começou a rir ainda Da situação e eu fiquei mais puta ainda Eu quis morrer, gente, naquela hora Eu quis ir embora Eu quis abrir a porta, sair correndo, dar um grito E não fazer show nenhum Eu tava assim, over the edge Faltou pouco pra eu Pular de lá de cima Do palco Mas Eu respirei fundo Eu pedi Sabedoria E paciência E seguir Ai, gente